Um homem de 39 anos foi perseguido por ruas de duas cidades do Vale do Aço. O carro que ele dirigia cortava, além das ruas, avenidas e esquinas em alta velocidade. Segundo a polícia, o momento de adrenalina começou em Santana do Paraíso e terminou em Patinga. Detalhe, o fujão era inabilitado, apresentava sintomas de embriaguez, portava maconha e ainda o carro foi rebocado porque a documentação está atrasada. Miguel Brás está de volta ao vivo com os detalhes dessa fuga alucinada, Miguel. Saulo, além do motorista, outras quatro pessoas ocupavam o veículo. Todos fugiram de uma abordagem policial no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista alegou que não parou na abordagem porque reconheceu um dos policiais militares, porque seria o mesmo que teria apreendido uma motocicleta dele no fim do ano passado. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista disse, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista teria ameaçado o policial militar, dizendo que compraria uma arma e atiraria na cabeça dele. Portanto, este motorista foi preso. A polícia militar ainda informou que ele é inabilitado e a documentação do carro está atrasada. O condutor ainda apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele e os demais ocupantes foram encaminhados para a delegacia civil. Já o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran. Eu volto com você, Saulo.